Boa noite família! Estamos aqui com mais um vídeo Mauro da Broz Saindo aqui da Vila Galvão Vou ir pela Fernão Dias Já saio lá na Penha Voltar por Guarulhos Esse horário é muito trânsito Vou pegar aqui Pra lá, pra direita Vai pro Jaçanã Aqui você pega a Fernão Dias Sentido São Paulo Tá doido, ué? Então é isso aí Mais um dia Choveu pra caramba de manhã Não gravei porque tava chovendo Só que tinha dado pra mim gravar Que depois a chuva passou Dei que fazer aquele adaptadorzinho Pra prova d'água Pro microfone O rapaz falou que vai fazer pra mim Vamos que vamos Tá chovido aqui Fiozão, caramba O asfalto aqui tá novo Até se tá molhado Fernão Dias aqui Pra quem não sabe Ela se emenda com a Com a Aricanduva, né? Pega a Dutra também, rapaz A Dutra no sentido do Rio No sentido de São Paulo Tudo faz Terminal de carga Arrumaram aqui Ficou bom, hein? Tava uma buraqueira Da bexiga aqui O cara deu uma recapeada Nela aqui Ficou bom agora Aqui ó Não passa de 100 também 110 chorando Mas é porque eu tô com um baú, né? Baulete Que viga Que viga Que viga Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A direita vai para a Dutra, no sentido de São Paulo. E aqui também, quando você passa para os viadutos aqui, aquela Dutra, você pega a Dutra no sentido rio. Se você pegar para a direita, você pega a Dutra no sentido rio. E aqui vai para a Dutra. Deveia ter passado por ali, hein? E aí, dá para pular aqui também, mas... Vamos retornar ali no lugar certo. Retorno aqui é muito longe, mano. É só chover de novo. Moto vetação, banda traseira, mano. Não sei se é... É a bucha do Prolink, do Mono Choque ou se é as buchas da balança, mano. A da balança eu troquei há pouco tempo, mano. Fazer só aqui, ó. E já é Guarulhos de novo. Entenderam-te? Cheiro de café, mano. Cheiro de café, mano. Que já é Guarulhos, Munhoz. O bairro é Munhoz. Rapidão. Já está trânsito aqui esse horário. Mas aqui esse horário sempre tem trânsito mesmo, né? Aqui é embaçado esse horário, viu, mano? No caso do viaduto ali, que é só uma mão pra ir e uma mão pra voltar, mano. Ah, filhote. Entendeu, galera? O viaduto aqui pra ir pra São Paulo é só uma mão pra ir e uma mão pra voltar. Chega esse horário aqui, o povo que sai do serviço que mora em São Paulo, que nem eu. Trabalho em Guarulhos e moro em São Paulo. Trânsito da bexiga aqui esse horário. Apesar que hoje não tá, não. Tem dia que isso aqui tá tudo travado. Agora melhorou que eles largueceram a saída ali. Nós vamos sair ali onde teve aquele assalto lá do... da Hornet lá, que ficou famoso. Conheci tudo quanto foi lugar. Então vamos passar lá do lado agora. Isso é aqui de baixo, ó. A polícia tava aqui e o cara tava ali, ó. Tá o busão ali, ó. Aí, ó. O cara só pecou o cara ali. Essa esquina aí, ó. E aí, ó. Beleza? Aí você retorna pra ir pra Guarulhos. E aí, ó. E aqui a gente tá reto, hein. Vai no sentido Cangaíba, Danfe, Hermelino. Já é Assis Ribeiro. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, comente se não for inscrito. Se inscreva pra dar aquela força. Deixa aquele like maroto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.